E aí, aventureiros, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês de maneira fácil e simples como regular a sua luneta. Alguns inscritos aí deixaram nos comentários pedindo pra eu ensinar. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo pra vocês, tá certo? Vou ensinar pra vocês aqui hoje como regular a sua luneta de forma fácil e simples. Eu vou usar como referência o relógio, sentido horário e sentido anti-horário, tá beleza? Vamos lá! Vocês estão vendo aí na tela o retículo, retículo do tipo Mildot. Vamos dizer que você disparou no centro e o tiro pegou no primeiro dot acima. O que você vai ter que fazer com a torre? Pra o retículo subir e pegar onde o chumbo pegou, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar a torre de cima, essa primeira torre aqui, e girar sentido horário. Sentido horário, o retículo sobe. E sentido anti-horário, o retículo desce. Vamos lá, vamos ver na prática? Vamos lá! Vou girar agora sentido horário. Vamos simular que o tiro pegou no primeiro dot de cima. Vamos lá! Sentido horário, vou girar, ó. Sentido horário. Vocês vão ver que o retículo vai subir, ó. Vai começar a subir, ó. Sentido horário, tá? Sentido horário, o retículo sobe. Olha lá, subiu, ó. Subiu. Vira aí, galera. Sentido anti-horário, o retículo desce. Beleza? Agora, resumindo pra você agora de uma outra forma. As torres, vamos simular que são parafusos, tá? Se eu apertar o parafuso, se eu apertar o parafuso, o retículo sobe. Se eu folgar o parafuso, o retículo desce. Beleza? Entenderam? Se você não entendeu, eu volto o vídeo aí pra você entender. Agora vamos para a torre lateral. É da mesma maneira. Sentido horário e sentido anti-horário. Vamos lá? Sentido horário. Olha só o que acontece, eu dirá sentido horário. Olha só. Ela vai pra direita, galera. Olha só. Pra direita, olha lá. Sentido horário, vai pra direita. Sentido anti-horário. Ó. Sentido anti-horário. Ela vai pra esquerda. Olha lá. Vai pra esquerda. Certo? Agora vamos simular que seria um parafuso. Você vai apertar o parafuso. Vai apertar o parafuso. Ele vai pra direita. Olha lá. Tô apertando. Ele vai pra direita. Se eu folgar o parafuso, ele vai pra esquerda. Lembrando, galera, que o retículo, ele não anda em linha reta, tá? Por exemplo, se você faz ajuste, ele não vai andar verticalmente e nem vai andar horizontalmente. Ele vai sempre um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. Então você tem que fazer ajuste nas duas torres. Por exemplo, se você quer que ele vá ali pro número 2 ali. Olha só o número 2 lá. Tá vendo? O retículo vai ter que... Vou ter que jogar ele um pouquinho pra direita. Olha só. Pra direita. Sentido horário. Olha lá. Sentido horário. Você vê? Tá vendo que ele já tá até subindo já, ó. Ele vai pra direita e sobe um pouquinho também, ó. Olha lá. Direita. Agora eu quero que ele suba. Vou agora sentido horário também. Subir. Ó. Beleza lá. Tá no ponto. Tá vendo, galera? É muito simples. Agora vamos dizer que eu quero que ele vá lá pro 3. Olha lá o 3 lá na frente. Lá embaixo. Tá vendo? Vamos lá. Vamos ter que descer o retículo, certo? A gente atirou e o disparo pegou ali no número 3. Vamos fazer agora... Fazer o retículo descer pra poder bater certinho lá com o número 3. Vamos lá? Vamos começar com o retículo vertical primeiro, tá? O que que vamos fazer? Sentido anti-horário. Vamos desparafusar o parafuso. Vamos dizer assim, tá? Vamos desparafusar. Vocês vão ver que o retículo vai descer, ó. Tô desparafusando. Ó. Sentido anti-horário. Ó. Já até passou um pouquinho, vou voltar. Pronto. Aí. Agora, vamos fazer o ajuste agora na torre lateral e no ajuste horizontal. Vamos lá? Sentido agora anti-horário também. Olha só. Anti-horário. Ele vai pra esquerda. Olha só. Mas vocês verem que ele desceu um pouco, tá vendo? Que a torre, ela não vai certinha. Aí você vai ter que ajustar agora no de cima. Que é no ajuste vertical. Agora vamos subir um pouquinho. Subiu. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho da... No ajuste lateral também aqui. Olha só. Um pouquinho aqui. Tá vendo que ele subiu, galera? Subiu, ó. Subiu, ó. Em vez de ir. Eu tô fazendo ajuste lateral. Ele subiu, ó. Então agora vamos agora pro ajuste aqui, ó. Ele desceu. Desceu muito. Vamos voltar um pouquinho. Isso. Agora vamos voltar aqui no sentido anti-horário. Que ele vai lá pra... Pra direita. Pra esquerda. Ó. Ó. Aqui ele vai. Bom. Na minha letra já chegou no final, tá? Mas é isso daí, tá? Beleza? Olha lá. Vocês viram que ele foi. Vamos dizer agora que eu quero que ele vá lá pro número 2 de novo. Olha lá o número 2. Vamos fazer o ajuste primeiro lateral. Vamos lá. Sentido horário. Pra ele ir pra direita. Sentido horário. Ele foi pra direita, ó. Tá indo devagarzinho. Tá indo. Pronto. Beleza. Sentido horário foi pra direita. Agora vamos pra torre vertical. Tá? Vamos lá. Sentido agora horário também. Pra ele subir. Olha lá. Pronto. Com poucos cliques, o retículo subiu pro ponto de impacto. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Beleza? E se tiver também alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo pra vocês. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí um like aí embaixo pra fortalecer. E compartilha com algum amigo seu também. Pra ele poder aprender também como regular a luneta. Tá certo? Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí também. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.